Aos 15 anos, Raissa Leal é campeã do Mundial de Skate Street nos Emirados Árabes. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Conquista ocorre após susto na última quinta-dois, quando a atleta brasileira lesionou o punho e correu risco de abandonar o campeonato. Aos 15 anos, a brasileira Raissa Leal é campeã mundial de Skate Street, após vencer o Mundial de Charja nos Emirados Árabes, neste domingo 5, fechando 255.058 pontos. A vitória ocorreu depois de um susto na última quinta-feira 2, quando ela se machucou e correu risco de ter que abandonar o campeonato, e foi comemorada pelo Comitê Olímpico do Brasil. Nem a lesão no punho foi capaz de parar a nossa fadinha, comentou o COBE ao anunciar a conquista. O segundo lugar ficou com a australiana Chloe Covell, que somou 253.051, seguida da japonesa Momiji Nishia, que teve 253,30. Informação do site bahia.ba. Deixe seu like e obrigado! Tchau!